10 horas e 25 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa, a gente já abre esse segundo bloco, trazendo uma boa notícia, falando de educação, aquilo que a gente sempre conversa, toda vez que a gente fala aqui de tudo isso que tem acontecido na cidade, a gente sempre fala de educação, falta da educação, não é educação doméstica não, estou falando da educação intelectual mesmo, estou com o Gerson Nogueira aqui, bom dia, tudo bom Gerson? Bom dia, Márcia, satisfação está aqui no seu programa. Satisfação é toda nossa, ele é diretor da FAMetro e trazendo uma ótima notícia para quem mora na Zona Leste, a inauguração de uma unidade com 10 cursos da nível superior, é isso Gerson? Isso mesmo, nós estamos com 10 cursos disponíveis, estamos iniciando agora em agosto, nós temos administração, biomedicina, pedagogia. Biomedicina, pedagogia, estética e cosmética e os tecnólogos. Tu sabe os 10? E os tecnólogos. A gente põe a pessoa na sabatina, né minha gente? É uma coisa, né? Agora vai ter um concurso de bolsa aí, são 200 bolsas? É, na verdade nós temos 200 bolsas para ser oferecida à Zona Leste, aos moradores da Zona Leste e aqueles que ligarem, aqueles que ligarem para o número que está sendo exposto na tela, estes ganharão 50% de desconto da bolsa em todos os cursos oferecidos. Quem está assistindo o programa agora e ligar ou mandar uma mensagem, né, do 984-14-9639, vai mandar uma mensagem ao WhatsApp da escola, não é isso? Da faculdade. Da faculdade. É o WhatsApp da faculdade, você vai ligar e vai dizer, assisti o Gerson Nogueira no Agora. Eu vi o Gerson dando entrevista no Agora e eu quero uma bolsa da Fametro, eu moro aqui na Zona Leste. Então são 200 bolsas com 50% de desconto nos 10 cursos presenciais, é importante que se diga, da unidade que inaugurou na Zona Leste. Administração, estética, pedagogia. Isso, os tecnólogos RH, logística, pedagogia, contabilidade e administração. Contabilidade e administração. Lembrando que cada curso desse, a gente faz a faculdade, a gente sempre ouve assim, ah, quem faz o professor é o aluno, quem faz o curso é o aluno. O professor está ali para te dar o norte, mas cada um vai ter que fazer a diferença dentro do seu curso, dentro das suas ideias e dentro do que você quer, para um mundo melhor. Então é muito importante que a gente diga para as pessoas que só fazer a faculdade não é suficiente, você precisa também ter todo um contexto para poder usar aquele curso, usar aquela faculdade que você está adquirindo, daquela habilidade que você está adquirindo para melhorar nosso mundo, melhorar nossa cidade e melhorar nossa Manaus. A unidade já abriu. A unidade já está abrindo agora dia 6 do 8. 6 de agosto. Nós estamos iniciando as atividades e daí por diante nós vamos ter também futuramente outros cursos, cursos de pós-graduação, vamos ter idiomas futuramente, vamos ter cursos técnicos. Capacidade de alunos para cada curso, quantos vocês podem receber nessa unidade, quantas pessoas, quantos alunos? Nessa unidade nós vamos receber nesse momento 700 alunos. Então 700 pessoas agora que vão ingressar na faculdade resolvendo o problema ali, principalmente de distância, né, porque tem muita gente na Zona Leste que não tinha outra opção, que ou ia para o centro ou ia para a Zona Sul, né, e não conseguia acessar. Ali é uma zona muito carente de educação, né, agora há pouco você falava isso na abertura. É uma zona carente e o seu Unifametro está indo justamente para lá para contribuir com esse processo de educação, principalmente de educação universitária, que é uma carência muito grande. Para fazer vestibular, como é que funciona? Nós temos vestibular amanhã, quinta-feira, às 19 horas, né, nós, na verdade, nós temos vestibular três dias na semana, que é o agendado, é o dia de terça-feira e quinta, às 19 horas, e dia de sábado, às 9 horas da manhã. Você se inscreve via site no vestibular da Zona Leste. Tem tempo para a pessoa requerer a bolsa, no caso do número que a pessoa está podendo dispor do número aqui no nosso... Essa bolsa, essa bolsa, só tem uma semana essa promoção, vai ser por uma semana. Então hoje é quarta, vale até quarta da semana que vem? Até quarta da semana que vem. E quem quiser solicitar a bolsa lá na unidade? Na verdade, tem que ir direto, liga, agenda conosco e os atendentes vão dar todas as orientações necessárias para adquirir a bolsa. Esse telefone que está aqui como o WhatsApp, ele também é um número que recebe ligação ou é só o WhatsApp? O número que recebe ligação também. Ah, então esse telefone que você está acompanhando aqui na tela, ele é um número que funciona no WhatsApp, mas também recebe ligação. Recebe ligação. Porque hoje em dia a gente tem visto muito que algumas empresas é o mesmo que está na arte também, que você está acompanhando aqui, bem aqui, tá? Porque a gente vê muito algumas empresas dizendo só o WhatsApp. Não, esse número é um número que funciona também para você poder conversar com os funcionários lá da FAMetro e viabilizar essas 200 bolsas com 50% de desconto. Lembrando que quem está assistindo o programa e disser, olha, eu vi a entrevista da FAMetro no agora, eu quero a minha bolsa. Já ganhou a bolsa. Já ganhou a bolsa. É só ligar, nós agendamos a ida do candidato até lá e os procedimentos acontecem. Qualquer outra informação no www.fametro.edu.br? Assim também como a inscrição do vestibular, acontece via o site. Toda a inscrição explica o que a pessoa tem que fazer lá para poder se inscrever? Sim. Para poder se inscrever, você tem que acessar o site e você vai preencher todas as informações existentes lá. Dados pessoais, endereço e justamente isso. E a pessoa recebe as informações pelo e-mail? Porque vai ter cadastrado lá o e-mail. Não, já sai, já sai ali no, quando ele está cadastrando já é gerado a inscrição. E ele já sabe quando é feita a prova e tudo? Quando, isso, local, tudo. Que show. Convida todo mundo da Zona Leste de novo para poder participar. Vamos lá, pessoal. Da Zona Leste, a intenção é justamente essa. A intenção é contribuir para o processo formativo da Zona Leste. Vamos lá. Bem do lado do PEMASA fica a FAMetro. Olha, deixa eu só avisar aqui o pessoal que está aqui mantendo contato. Obrigada pelas mensagens que a gente está recebendo pelo WhatsApp do programa. Mas para ganhar a bolsa, não é pelo WhatsApp do programa, ok? Telespectadores do nosso programa da comunidade, excepcionalmente para a bolsa da FAMetro, você manda para o WhatsApp da FAMetro esse número que você está vendo aí, tá bom? 98414-9639. Tem muita gente mandando o pedido de bolsa para o nosso WhatsApp. Não é para o nosso, é para o WhatsApp aí da FAMetro. Tá bom? Gerson, muito obrigada. Márcia, agradecemos a oportunidade que você nos dá. Inclusive, essa acolhida sempre, porque não é a primeira vez que você nos acolhe aqui, né? É um prazer, é um prazer enorme. Satisfação imensa e sucesso. Ainda ganhei um abraço, né, Nunes? Ganhei um abraço, Nunes. Ficou muito bem tratado aqui, obrigado. A Nayana também te tratou muito bem, né? Sim, muito bem. Tá aí você que está assistindo o nosso programa da comunidade, continua ligado e não se esquece de participar, porque estudar é que salva, estudar é que tira a gente desse mundo triste que a gente tem vivido. Olha só, são 11 horas e 32 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, daqui a pouco a gente tem a Ed, né? Tem o nosso menu saudável, você que está aí do outro lado acompanhando, ela já está com tudo pronto aqui, daqui a pouco a gente vai fazer uma super receita. Posso ir lá agora, diretor, rapidinho com a Ed, aproveitando que ela está aqui já. Olha, daqui a pouquinho você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai fazer um super vatapá. Não tem camarão, porque a Ed não usa nada de origem animal, então a gente não tem camarão. Mas ela vai fazer um vatapá de quê, Ed? Oi, Márcia, bom dia! Oi, estava com saudade! Eu também estava já com saudade. Gente, bom dia a vocês aí de casa, hoje eu vou estar ensinando para vocês uma receitinha deliciosa, um vatapá de banana verde, nós comemos às vezes vatapá de pão, né? Então hoje nós vamos fazer aqui de banana verde, passo a passo nós vamos fazer essa receita, e você já pode aí ficar preparado para daqui a pouquinho fazer com a gente, anotar todinha para você fazer em casa. É impressionante como existem várias possibilidades. Para quem tem intolerância ao glúten, a gente sabe que vatapá é feito de pão, a Ed está fazendo vatapá de banana, eu já estou com vontade de botar um açúcar aqui e comer isso como um mingau. É de banana verde, então ela não tem sabor de doce, então dá para a gente colocar o sabor na banana, tá, gente? Então a gente tem outras opções, e a banana tem bastante lá na feira, né? Eu vou sempre na feira e eu vejo que é uma opção super em conta para a gente fazer em casa. E os feirantes pegam a banana exatamente verde para poder ficar mais tempo ali disponibilizada para quem está querendo comprar, né? Para os interessados na banana, então é o momento exato para comprar a banana. Tem leite de coco, tem... Tem dendê, igual a outra, a mesma coisa do outro, tá? Só que a gente não vai usar ingredientes como camarão ou frango, né? Vamos usar hoje azeitona. Agora é um crime colocar camarão, né? Mas mais crime ainda é botar frango no guatapá. Daqui a pouco eu volto aqui contigo, tá bom, Ed? É, já é. São 11 horas e 34 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, olha só. Os incêndios em embarcações têm preocupado o corpo de bombeiros. Este ano já foram cinco. E em um deles, com morte, A maioria está ligada ao manuseio irregular de combustíveis. A mesma balsa usada para armazenar combustível leva a botija de gás. Irregularidade comum na orla de Manaus? O transporte irregular de combustível é uma das infrações mais comuns na Amazônia. E é também uma das principais causas de acidentes nos rios. Algumas embarcações sem o sistema adequado de prevenção, sem a fiscalização, sem passar pela fiscalização da marinha. O número de acidentes dobrou do ano passado para cá e uma pessoa morreu vítima de explosões. O desespero foi grande no incêndio em uma balsa do exército em São Gabriel da Cachoeira. Um soldado morreu com queimaduras em 80% do corpo. Esse não foi o único caso. Irandu, Bahia e Itacoatiara também registraram ocorrências de incêndio em embarcações. Para o corpo de bombeiros, falta cuidado no manuseio de combustíveis, tanto nas balsas quanto nos barcos. Transporte de líquidos inflamáveis de forma inadequada e algumas situações de manutenção de balsas, muitas vezes são negligenciadas à situação da ferição do nível dos gases para que seja feita a manutenção ali dentro de uma situação de segurança. Seu Nelson trabalha há 30 anos com o transporte de produtos inflamáveis e já viu pelo menos três acidentes acontecerem. Às vezes a pessoa não tem cuidado com a bomba, com a gasolina, braçadeira mal feita, tudo assim mal organizado. Aí acontece a explosão. A Marinha do Brasil deve intensificar a fiscalização na orla da capital. Embarcações que transportam combustíveis precisam ter, além da sinalização adequada, extintores e equipamentos exigidos pela capitania, além de uma equipe treinada para a atividade. Agora vem todo um grupo de homens especializados, que é o Corpo de Bombeiros, traz informações, dá treinamento e a gente ainda quer desobedecer, misturar qualidades de combustíveis, misturar tipos de combustíveis para acontecer situações como essa que a gente está vendo aí. Infelizmente, nós somos teimosos. Enquanto a gente estiver teimoso, a gente vai pagar pela nossa teimosia dessa forma, trazendo risco de morte para as pessoas que convivem, que vivem em situações como essa que a gente está vendo. É uma tristeza. 11 horas e 37 minutos. O programa da comunidade também é alegria, não é só tristeza não. E a gente teve ontem nosso agora premiado, com a importadora Três Elefantes. Está aqui o nosso kit, eu vou pegar aqui. Vem comigo aqui, Carlinhos. Vou pegar aqui o kit. Porque quem levou esse kit foi uma pessoa feliz da vida. Vem pra cá, Débora. A Débora já entra rindo, viu, Débora? Ai! Ai, está doendo onde? Vou te viliscar, hein? Por que que tu entra assim, dizendo ai, Jai? Ai, queria te ver. Tu que está me vendo! Está me vendo, Débora. Que abraço, Débora. Ô, minha filha, posso ficar com o teu kit? Não. Não, não posso não, né? Tu me abraça, mas eu tenho que te dar o teu kit assim mesmo. Vem cá, mana, me abraça também. Vem cá, bicho. Eu te conheço, peraí. Eu te conheço. Não sei, daqui? Não? É daqui? É porque... Fala no microfone, vai. Eu ganhei uma cesta ótima de 2017, em setembro. Mentira! Foi mesmo? Faz tempo, já até prescreveu. Já dava para ganhar outro prêmio, né, Débora? Já, todo dia, amiga, eu vou ganhar de novo. Vou ganhar agora o cofre. Vai ganhar o bicho, mas... Esse cofre. Todo dia, Márcia, ela me perturba. Peraí, peraí, fala aqui. Todo dia, ela me perturba. Liga, liga para a Márcia, pelo amor de Deus, eu quero ter uns três elefantes. Aí, ontem, eu liguei para cá, até que eu consegui, amor. Que chora! E ela conseguiu. E a sua mãe dela se ganha esse kit, meu Deus do céu. Márcia, eu sou sua fã número um. Eu acho que a número um é ela. É eu. Então, eu sou zero. Não, deixa eu entrar no meio aqui, então, porque eu sou recheio. Pera lá, pera lá, pera lá. Eu sou zero. Quem gritou, fui eu lá. Ah, foi tu? Foste tu, Intivita. Foi tu me abraçando, meu Deus. Aí, ela fica ganhando só para vir me ver, entendeu? Não é, bonita? Eu quero mandar um beijo para a minha princesa, Andresa Thaís, e para o meu irmão Jorge Antônio, e para a minha irmã Rita de casa, que trabalha no Piauí, centro, toda a família Sales e encarnação, tá bom? Deixa eu mandar um beijo, Peixinho, Coraça e Flog para todos eles. E para a cara do livro do Vale 2. Ah, ok, pera aí. Para a dona Cleonice. Esses beijos, primeiros beijos dela aqui no Chicão. Chicão, minha família. Agora os teus beijos, me dá aqui. Beijo, Peixinho, Coraça e Flog. Teus beijos agora. Dá um beijo para a minha mãe, dona Cleonice, está me assistindo, meu subiu, Fabrício. Fabrício. E a minha irmã, Deus, e todo mundo do Morro e da Betânia. Betânia! Eu estou aqui! Você está com a Betânia? Tá, amor, Betânia. Ele fora da minha casa. Corre, porque o Emerson está indo lá, hein? Ele tem que ir lá, 270. Qual é a rua? É lá na rua, José Chavalier. Olha, Emerson, você que está ouvindo. Comeu um peixe comigo. Tem peixe lá hoje? Tem. Vamos juntas. Surubim. Chama alguém para apresentar o programa, que eu vou comer um peixe surubim com ela lá. Brincadeira, tem que ficar aqui. Não, porque a Ivã não deixa, gente. Beijo para todo mundo do meu bairro, hein? Beijo para Carla, um beijo para Carla, do Vinto Vale 2. Ah, um beijo para Carla, do Lidio Dário Vale 2. Um beijo explode para ti, Carla. Carla, um beijo explode para ti, Carla. Obrigada, Débora. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada, viu? Você também. Olha, voltem sempre, tá, minha gente? Vamos para o intervalo. Sanduíche, vamos para o intervalo. E aí Como todo mundo diz, espero, eu vou selecionar. Depois de tomar uma coragem, vem.